A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 O que é? Pegar uma buchada pra nós? A mota não tem ela aí não? Buchada ou tuchada? Buchada Ih, você tá doido Tô com a manhã A manhã Catorre, venda os poderes, estamos nesse... Chega da� Caralho, puxada Puxada, puxada não Agora tuxa Eu toco tudo bem Temos aqui aquela puxada completa Não só puxada nem não Temos aqui tudo isso, só que acabou Temos aquela puxada Temos arme de conela Rapaz, acabou Temos aqui Temos aqui Temos aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Obrigado.